Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senda a luz das prensas. Um para Simões Filho, pelo tempo zero para a seleção de Camaçaria. Viajando o seguro, o arqueiro da seleção de Camaçaria, que foi o Rafael. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera, no gramado ali a bola continua correndo, solta, rebolando pra lá, rebolando pra cá. No ritmo alegre, maravilhoso, conquistando seu príncipe jogador, craque talentoso. Um para Simões Filho, zero para Camaçaria, grupo 7, intermunicipal, aqui na Arena de Simões Filho, Edgar Santos, na região metropolitana. Simões Filho, mais de 166 mil habitantes, sede do centro do estado de Aratu, com certeza, com mais de 200 indústrias. Galopando no século XXI, o prefeito Dinha, o Tolentino Dinha, que teve a coragem de recuperar esse estado. Requalificou, está hoje de beleza pura, a Arena de Simões Filho, dos maiores estados aqui, com certeza, da região metropolitana de Salvador. Com certeza, esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Falta ali para o time do Camaçaria, aqui na esquivada da ponta direita, jogadores ali agrupados na grande área da seleção, Simões Filho de Verde e também azul e branca, a seleção de Camaçaria. Expectativa para a cobrança. Lançamento da próxima obedeção ali, com os jovens, a região metropolitana. Gol, 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 gol! É, do Camaçaria empatando a partida, garoto bom de bola. Daniel, abrindo a contagem agora no placar, não te contei, não vou te contar tá lá, tá lá, Narina, Simões Filho um para Camarçari, um também para a seleção de Simões Filho, com certeza, num jogão de bora aqui, na região metropolitana da Bahia, também do Brasil Clube 7, do Intermunicipal Edinaldo Rodrigues, com certeza vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, assenta a luta esperança e ataque Simões Filho, por cima ali do Arquiro Rafael, do time do Camarçari é ataque lá, é ataque tínhamos a equipe, sensacional o jogo, vai sair mais gols com certeza ao longo do tempo de 90 minutos e os quebrados, o esporte é vida saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia